por parte, inclusive, das empresas, uma grande migração estelar, como a gente falaria. Salve, meus irmãos. E aí, tudo na paz? Mais um programa Física e Magia com o professor Rogério Bueno. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é como a iniciativa privada está ganhando a frente na corrida espacial. E nós vemos isso gerar um certo desconforto nos governos, às quais essas iniciativas prestam contas. Nós vamos falar muito sobre esse tema hoje e, de uma forma bem interessante, mostrar que está acontecendo resultados. Mas antes de chamar o professor Rogério e nós começarmos aqui, eu vou pedir a ajuda de vocês. Vamos dar continuidade ao trabalho aqui de auxílio ao padre Júlio Lancelotti. Ele tem feito um trabalho muito importante em São Paulo. E eu estou deixando para vocês aqui na tela do vídeo, e vou deixar na descrição também, todas as formas de você tentar ajudar. Tem o pix dele, façam o pix para o padre Júlio Lancelotti, porque ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda para manter várias pessoas com alimentação. Ele está ajudando pessoas a garantir a vida. Ele está mantendo a vida, não somente a garantir a vida dessas pessoas, mas manter a vida dessas pessoas que estão passando por determinadas dificuldades. Peço auxílio a todos vocês que puderem. Professor Rogério, boa noite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado por mais essa oportunidade. Boa noite, João. Imagine, o prazer é todo meu. E, reforçando as suas palavras, Sim, vamos tentar ajudar o melhor possível o padre Lancelotti, porque ele tem tentado só, e tão somente, manter as pessoas vivas, o que ultimamente está sendo bem difícil. Nem falho, meu irmão. Nem falho. E é estranho, né? Porque hoje em dia nós vemos pessoas que se esforçam para tentar fazer algo de bom, e tem um motivo que pelo menos eu consiga compreender que sofrem ataques. De uma forma que eu não consigo ver uma lógica, uma lógica plausível por trás. Mas não vamos entrar nesse mérito, então eu peço aos irmãos e às irmãs, quem puder, compartilhe o vídeo, quem puder, faça uma doação para ajudar esse trabalho de manter vidas. E não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, tá bom? Se você gosta do trabalho que é feito aqui, pode ajudar de forma mais ativa, seja um membro do canal. Tudo ajuda é bem-vindo e necessária, desde que não desequilibre vocês. Meu irmão, por favor, vamos nos abster disso e vamos tentar cada vez mais ajudar, não somente o padre, mas todas as iniciativas, que são iniciativas produtivas à vida, trabalhadores da luz independente da religião deles. Ô Rogério, você estava conversando comigo, que hoje em dia as iniciativas privadas, eu acredito que você tenha se referido principalmente ao governo da China e ao governo dos Estados Unidos, estão tendo muitos bons resultados quanto à questão da corrida espacial. Você disse que nós vamos ter o primeiro motor capaz de dobra, isso? Não digo capaz de dobra espacial, né? Porque daí você estaria subentendendo superar de uma maneira... Como é que eu vou dizer? Superar de uma maneira, através de um truque físico, a velocidade da luz. Mas esse não é o caso ainda. Mas eu não descarto esse caso acontecer nos próximos, talvez, 50 anos. Talvez pouco mais, talvez pouco menos. Não sei. Não dá para se precisar. Mas pelos últimos, vamos dizer assim, passos que a gente... As últimas atualizações, as últimas publicações científicas nessa área, nesse ramo, vamos por assim, nos levam a concluir que, sim, nós devemos estar dando grandes saltos em matéria de velocidade de deslocamento, principalmente, por enquanto, dentro do sistema solar. Provavelmente, como eu disse, daqui uns 50 anos, no máximo, nós possivelmente poderemos estar, inclusive, dando passos fora do nosso próprio sistema solar. Indo, como a gente diz, em direção às estrelas. Mas, vamos deixar isso por agora como uma possibilidade razoável, bem fundamentada, mas ainda uma possibilidade, não uma realidade. Agora, dando um passinho para trás, mas um passo pequeno atrás, nós estamos vendo, como é que eu vou dizer, o desenvolvimento de novos motores, principalmente motores de pulso, de plasma, entenda-se plasma como o quarto estado da matéria, ou seja, não é nem líquido, nem sólido, muito menos gasoso, mas seria, vamos dizer, entre aspas, de uma maneira bem simplória, bem simplista, a conjunção desses três estados mais conhecidos e mais vivenciáveis por nós, pela nossa realidade, na forma de um jato de energia chamado plasma. Se você procurar na internet, tem uma série de equipamentos que utilizam plasma, por exemplo, para corte de metal, para um monte de coisa. Hoje em dia, se usa plasma, assim, de uma maneira bem extensiva, principalmente na área de caldeiraria pesada, se usa muito. Metalurgia, seria correto? Também, também. Eu diria para você que hoje em dia, a siderurgia como um todo, digo assim, o tratamento de metais e tudo mais, hoje, o plasma está muito presente dentro da engenharia metalúrgica. Eu digo assim, metalúrgica no sentido da engenharia de metais, de compostos metálicos e tudo mais. Ou seja, tudo na produção de materiais, instrumentos para as mais diversas áreas. Podemos entender dessa forma. Com certeza. Eu vou dar dois exemplos bem bobos. Desde o bisturi a uma placa de motor, por exemplo. Até um pouco maior, desde um simples bisturi, simples em modo de dizer, mas de um pequeno bisturi ao corte de uma placa de aço enorme que vai fazer o costado de um navio, por exemplo. Então, o mesmo aspas plasma é utilizado para as duas funções ao mesmo tempo, só que onde ele precisa ser delicado, obviamente, a gente vai fazer a coisa com mais delicadeza, onde ele tem de ser mais bruto, no caso daquela chapa enorme que vai no costado do navio, é óbvio que ele vai ser mais bruto, mais violento, porque, claro, é uma chapa muito grossa e, óbvio, para se tratar uma coisa dessa, você precisa de uma potência maior. Muito bom. mas aí que vem o grande revés da moeda. Também se sabe, e isso não precisa ser um gênio para descobrir, basta pegar uma mangueira de jardim, abrir a água, dar aquela espremida na ponta para jogar água mais longe, mas só que ao invés de jogar água mais longe, você vai aproximando da parede. o que vai acontecer? Você vai notar uma reação por parte da água, por parte daquele jato de água, tentando empurrar a sua mão para trás. Isso para dar um exemplo bem simples. E é o exemplo, como a gente diz, do motor de foguete, da turbina de reação de um avião, de que mais que eu poderia dizer? Basicamente, da turbina do foguete, vamos dizer assim, restringindo um pouco essas aplicações, mas recai numa velha lei de um rapaz muito conhecido chamado Isaac Newton que diz que a toda ação tem uma reação em sentido contrário. Ok? Então, ora, se você pega a energia do plasma, que é uma energia, como é que eu vou dizer? é um estado da matéria com alta energia. E, como é que eu vou dizer? Conduz ele de uma maneira a ele gerar uma reação de impulso tão forte quanto o próprio jato de plasma, você, obviamente, vai obter, como é que eu vou dizer? Uma potência de movimento enorme. tá? Vou dar um outro exemplo. Vamos pegar aqueles, não sei se você já viu, aqueles ventiladorzinhos que vendem para a criança assim, na rua, que é aquelas, parece, vem com balinha, tal, a criança liga, faz aquele ventinho nela, aquelas coisas de criança. Ok. Aquele ventiladorzinho, como qualquer ventilador no mundo, move o ar e a criança tem o seu ventinho e está todo mundo feliz. Beleza. Aí nós vamos crescer um pouquinho essa hélice e vamos pôr as pás de uma hélice, por exemplo, de um helicóptero. E essas hélices têm, vamos dizer assim, a força ou a ação de força, a ação de reação de força que permite que o helicóptero decole com carga, com gente, com tudo. Essa é uma outra demonstração desse fato. Ou seja, a ação mecânica de girar as pás de uma hélice ou até os aviões que têm a hélice, o fato dela girar, ela gera um fluxo de ar tão forte que impulsiona o avião para frente. Novamente, ação e reação. E se a gente for progredindo, você vai ver que o motor a jato funciona assim, o motor do foguete funciona assim, claro, de uma maneira um pouco diferenciada, mas não deixa de ser isso. A ejeção de combustível sólido ou líquido em altíssima pressão, que é, vamos dizer assim, posto fogo nele, ou seja, uma explosão de uma potência absurda, mas totalmente controlada, que, da sua maneira, empurra o foguete, o fogo está para lá, o foguete está subindo para cá. Até aí, todo mundo já assistiu, eu creio que em diversos filmes, tanto filmes de ficção, entre aspas, como até filmes mesmo, do velho projeto Apollo, dos foguetes atuais, do Elon Musk, e todo esse negócio, não é uma cena que qualquer um vai falar, nossa, nunca vi uma coisa dessa, não, não é uma coisa rara, pode pôr no YouTube aí que você vai achar um monte de decolagem de foguete, até aí, nada de novo. Mas o que está se pensando é uma coisa um pouco mais adiante, é um passo mais adiante. Peraí, deixa eu cortar você um instante, deixa eu ver se essa mente leiga conseguiu acompanhar. Então, baseando em tudo isso que nós já conhecemos e já funciona até hoje, nós temos o quarto o estado da matéria que vai ser aplicado como combustível para um motor que está sendo desenvolvido para que tenha a capacidade de pegar o plasma e utilizar como combustível, correto? Na verdade, não é como combustível. O plasma em si, né, ele já é a reação impulsora. Tá? Então, na verdade, ao contrário, por exemplo, de um motor de foguete que necessita que necessita do combustível, né, para poder realizar aquela explosão controlada, né, para que o foguete se movimente, né, ao contrário disso, o plasma, a própria força dele, por ele mesmo, né, ele já gera o impulso todo necessário sem a necessidade nenhuma de nenhum elemento combustível. Isso é que é o mais interessante. Você usa apenas energia e alguns campos magnéticos para direcionar esse fluxo de plasma. Não é uma coisa assim nem um pouco absurda. Você tem aí qualquer maçarico de corte de plasma que funciona nesse sentido. Você tem um, como a gente chama tecnicamente, um colimador, ou seja, um conezinho que fecha aquele, né, concentra aquele plasma num ponto mais junto, né, como se fosse uma lente de aumento no sol, né, só que ao invés de ter a lente ouvido, não, é simplesmente um truquezinho eletromagnético que foca aquele feixe de plasma e ele, com a sua temperatura enorme, acaba cortando no metal. Entendi, mas... Só que ele também... Peraí, 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 eu tenho esse maçarico como você falou, o plasma ali dentro, conforme ele é utilizado, ele acaba. Sim, mas aí que vem a coisa engraçada da coisa. A coisa engraçada da coisa, nossa, Rogério. É, eu sei, eu fui longe agora. Mas a grande piada do plasma é que duas coisas são necessárias para formar o plasma. Um, um gás, geralmente um gás pouco reativo, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem clássico, nitrogênio, tá? É um cara que a bem da verdade fica na sua, reage muito pouco, fica lá, sossegadão, tá? Tá nem aí com a coisa. E, por outro lado, nós temos um pequeno, um pequeno, grande campo magnético concentrado numa área muito pequena aonde esse gás vai passar, imagine assim, um tubo, né? E aqui dentro desse tubo você tem esse campo magnético, tá? E esse campo magnético, vamos dizer assim, está polarizado nessa direção, tá? Saindo de mim, indo para vocês aí. Muito bem. quando eu jogo esse assoprar de nitrogênio ali dentro, né? Aquela de gás assim, eu ainda para piorar um pouco a coisa, para tornar a coisa mais violenta, eu gero uma espécie de faísca ou o que a gente chama tecnicamente de arrasto eletromagnético. Ou seja, eu malandramente, antes de cuspir o nitrogênio, eu roubo um elétron dele. Ele fica reativo, ele fica, né? Roubou um elétron e ele fica brabo, né? E quando ele passa por aquele campo magnético, ele tenta de todas as maneiras levar consigo algum elétron que esteja bobeando por ali. Só que, claro, que o campo magnético do seu lado também não vai entregar o elétron de graça, né? E nessa briga toda, no outro lado, quando você sai desse, como é que eu vou dizer, desse campo magnético, duas coisas aconteceram. Primeiro, a temperatura subiu brutalmente, tá? Por quê? Por causa disso. Interessante, porque quando a gente pensa em nitrogênio, a gente pensa no contrário, a gente pensa em temperatura baixa. Sim, só que nesse caso, nós estamos malandreando com ele, né? Então, o que que acontece? Inclusive, você pode fazer, gerar o plasma com ar. Ar comum, ar que você respira, não tem problema. Isso é a base de criação através do nitrogênio. Mas, então, o nitrogênio, por esse processo, já cria o plasma? Ou é necessária alguma matéria para ser transformada durante esse processo? Não, 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 não. É simplesmente o campo magnético, a ejeção do nosso amigo nitrogênio. claro, a gente dá uma sacaneadinha nele para poder aumentar a potência da coisa, né? Você fala isso com uma simplicidade, como se fosse um campo magnético, passar nitrogênio por um tubo num campo magnético e remover um elétron dele? Imagina todo o maquinário para dar essa sacaneadinha. Acredite se quiser, eu vou falar uma coisa que você vai cair de costa. O truquezinho de roubar o elétron, na verdade, é um pouquinho antes do campo magnético. O que a gente faz? A gente pega, coloca o que a gente chama de luva, ou seja, um tubinho de magnésio em cima do, como é que eu vou dizer, do tubo, né? Tubo propriamente dito, sei lá, de plástico, de borracha, o que quer que seja, você encapa o tubo com uma camisinha, uma camisa de magnésio. E o que você faz? Corre uma corrente positiva no magnésio. Nosso amigo nitrogênio que está passando ali por perto fica desesperado para reagir com o nosso amigo magnésio. E quando ele reage, o magnésio sacanamente rouba um eletronzinho dele. E aí, esse nitrogênio que já passou por ali, já com pressão, com violência, roubaram o elétron dele. Ele já sai pé da vida dali. cai num campo magnético que vira uma guerra, um braço de ferro miserento. E aí, o que acontece? No final dessa história toda, sai um belíssimo jato de plasma. Por exemplo, um... E isso é acumulado para ser mantido numa estrutura para poder dar vida àquela estrutura. Eu não quero utilizar a palavra combustível, mas ele vai energizar uma determinada estrutura que é isso que está sendo trabalhado hoje. É mais ou menos isso. Porque isso eu posso entender que você está me falando que está fazendo um jato de plasma. O jato de plasma, ele pode ser comportado ou ele pode ser utilizado como um maçarico, por exemplo, como você bem colocou. Sim. Na grande maioria das vezes ele é utilizado como um maçarico. Só que, como todo bom maçarico, pode ser aquele de gás comum que a gente conhece, oxacetileno e blá blá blá, né? Bom, mesmo esse de oxacetileno, quando você está cortando a bendita da chapa, ele obviamente reage, porque, claro, ele gera uma força, junto com o calor, ele gera uma força baseada na pressão dos gases que o compõem, né? Então, mais o fogo, né? A reação de queima e tudo mais, isso obviamente gera uma força sensível. Você sente no maçarico, conforme você aproxima da chapa para cortar, né? Você sente a coisa reagir contra você. É óbvio que não é nenhuma reação absurda, mas você sente um movimentozinho contrário, né? Aí você vai lá controlando a coisa e vai cortando o metal. A mesma coisa que o maçarico de plasma, que é praticamente, entre aspas, a mesma coisa. Só varia a temperatura. Por exemplo, o maçarico de oxacetileno, oxigênio e acetileno, a queima desses dois, a chama gerada por esses caras, chega em torno de 1.500, 1.800 graus, tá? Um jato de plasma feito com o nosso velho amigo nitrogênio, ele chega a bagatela de 5.000, 6.000 graus. Não, que diferença. Então, tá vendo? Uhum. E você usa, falando assim, de quantidades de energia, até menos energia para gerar o plasma do que você, entre aspas, usa para fazer o oxacetileno. Acredite, é uma coisa incrível. Quando você faz a comparação pura numa unidade chamada watts, né? What? Que é, a gente geralmente fala, ah, quanto tem a lâmpada aqui? Ah, 40 watts, 30 watts, e assim vai. Uhum. Então, o que que acontece? Se você converter a energia do maçarico, por exemplo, de oxigênio e acetileno em watts, e a mesma coisa do maçarico de plasma de nitrogênio, você vai ver que, proporcionalmente, o maçarico de plasma gasta menos energia para fazer muito mais trabalho do que o oxacetileno. Hum, entendi. Então, tendo em base que isso é um conhecimento que já não é, digamos assim, de domínio de ninguém específico, a grande questão hoje das empresas privadas seria como utilizar isso de forma produtiva, não somente como maçarico, mas como várias outras aplicações, como também a questão da energização do motor, que pode ser uma coisa, digamos assim, eu posso denominar isso também como uma forma de energia limpa? sim, sim, porque você não não vai ter uma emissão, alguma coisa que possa comprometer não, olha que bom, porque veja o seguinte, você não tem uma reação de queima, ou seja, você não tem, falando mais quimicamente, você não tem uma reação de oxidação forçada, vulgo, a chama, o fogo, é uma reação de oxidação forçada, então, ela é forçada por quê? Porque você, como é que eu vou dizer, descompensa um dos lados da equação, do balanço da coisa, ou seja, pega uma, é bem fácil de explicar, imagine uma gangorra, todo mundo já viu uma gangorra na vida, já brincou de gangorra na vida, imagino eu, e a história é a seguinte, a gangorra, na questão do maçarico de oxacetileno, ela fica subindo e descendo que nem uma doida, tá, por quê? Porque o oxacetileno trabalha com a oxidação forçada, ou seja, o fogo, né, então, você perde muita coisa, por quê? Porque você vai ter como resultado, claro, o calor da chama, mas ao mesmo tempo você vai ter inevitavelmente vapor de água, inevitavelmente você vai ter dissipação de energia de calor, né, a própria reação gera calor, né, e esse calor se dispersa, e por fim, o próprio equipamento em si, o maçarico em si, também absorve para si parte do calor daquela chama, né, ao contrário do maçarico de plasma, que somente a pontinha do bico dele, né, do ejetor dele, vai sofrer uma pequena mudança de temperatura, isso que é incrível, o plasma vai acontecer fora do equipamento, tá bom, você vai falar, pô, mas é um décimo de milímetro, ou seja, isso mantém a durabilidade do equipamento, exato, e outra, você não tem CO2, você não tem problema de emissão de vapor de água, você não tem perda por condução, ou seja, o próprio equipamento também jogando calor fora, e assim vai. Então, me corrija, me corrija, esse tipo de tecnologia, ele pode ser utilizado para qualquer coisa, seria como, entendendo que é uma questão de energia limpa, isso pode ser utilizado para substituição de hidrelétrica, isso pode ser utilizado para... Não, 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 aí eu tenho que deixar clara uma coisa, como toda boa reação que gera muito calor, ela é uma reação de um caminho só, ou seja, uma reação só de ida, ela não volta, deixa eu dar um exemplo do que é que eu estou por isso eu não consigo manter um circuito de energia com ela para poder, por exemplo, fazer um caso de uma hidrelétrica, seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso, o que acontece é o seguinte, a hidrelétrica funciona baseado em que? Você vai falar na força da água, não, não, na verdade a hidrelétrica funciona na diferença de altura entre o lado depois da barragem, ou seja, o lado que sai a água, do lado que entra, essa diferença de alturas é que vai gerar um fluxo de água com uma força enorme que vai movimentar a turbina, que vai gerar, girar a turbina e por consequência gerar a energia elétrica. Ah, interessante, então não é a água, a força da água comum que vem, mas sim a força da queda da água. Exatamente. é como a gente fala, é a força do desnível, tá? Que gera força centrífuga para poder fazer a... Não, não tem nem força centrífuga na jogada, como é que eu vou dizer? Vamos imaginar... Não seria gerar uma turbina? Não, então calma, muito mais fácil do que isso, muito mais simples do que isso. Vamos dar um exemplo bem prático. Imagine que você tem uma coluna, por exemplo, de rapazes, um apoiando a mão no ombro, assim, as duas mãos no ombro do cara da frente, tá? E todo mundo, né, cada um para trás que você tem, né, vamos brincar que o cara que estaria atrás de mim teria o dobro da minha força, o cara atrás dele, o quádruplo da minha força e assim vai, tá? Então essa é a força do desnível, ou seja, é um monte de gente empurrando com uma força enorme uma quantidade, um volume, vamos dizer assim, que é restrito àquele cano, né, aquele tubo que leva até a turbina, mas a sacanagem maior está no final da história. A turbina, ela, vamos dizer assim, ela imagina que é um monte de conchinha, né, então você está girando aquele monte de conchinha. Malandramente, você pega esse cano que já tem uma força de água enorme e reduz o diâmetro dele, vamos dizer assim, de, vamos dizer que eu, vamos dizer que você tivesse um diâmetro do tubo de cinco metros, quando chega na boca da turbina, você está com dois. Existe uma lei da mecânica dos fluidos que diz que para cada, como é que eu vou dizer, para cada vez que você diminui o diâmetro aumenta em duas vezes a velocidade do fluido. Explico. Quando você pega uma mangueira de jardim, segura ela aberta assim, a água caindo sem nada, ela cai, cai, é um, sei lá, vai, dez, cinquenta centímetros do teu pé. Você está lá segurando a mangueira aberta, ela cai cinco centímetros do teu pé. Daqui a pouco você dá uma apertadinha e diminui o diâmetro da mangueira pela metade. A água vai cair a três metros do teu pé. Por quê? Porque ela acelera. Você entendeu? Então, é o mesmo princípio. Você já tinha uma força de empurra enorme do desnível da água, mas por sacanagem você ainda pega e acelera a água. Então, você faz com que a hidroelétrica seja muito eficiente e limpa, obviamente, porque você está jogando com a própria água. Ou seja, você está aproveitando a força total com o mínimo de desperdício, sem desperdício até no caso. Praticamente zero de desperdício. Interessante. Aí, o que acontece? No caso do plasma, você não tem esse comportamento, como é que eu vou te dizer, do fluido que nem a água, por exemplo. o que acontece? O plasma, ele já é um cara nervoso por natureza. Por quê? Porque você já entrou na sacanagem desde o princípio, já roubou um elétron do cara, daí joga num braço de ferro danado com o campo eletromagnético e assim a coisa vai. Bom, no final da história, o que aconteceu? O final, como é que eu vou dizer, a cuspida final disso tudo é uma temperatura enorme, tá? Mas é uma temperatura que está expandindo, ou seja, ela está fazendo assim, não o contrário, que nem na hidroelétrica que você vem assim, aquele monte de coisa, você vai fazendo assim, ó. Ou seja, o que acontece é o oposto da hidroelétrica, aquilo está expandindo. então você olha, é a mesma coisa que o motor de foguete, só que com duas vantagens. Primeiro, você não tem combustível nenhum, porque não tem queima nenhuma ali, ninguém está queimando nada, mas ao contrário, quando você expande gases, você dá muita energia, muito calor para um gás, o que acontece? Ele se expande com uma força violentíssima. Muito bem, você direcionar isso para trás, isso vira um motor de foguete que não tem fogo. Olha que lindo. Interessante. o motor de plasma. Interessante. Então, digamos que essa aplicação seria apenas para motores com questão de direcionados não para a alimentação ou manter a energia fluindo, mas sim para que eles pudessem se manter por si só e tomar o seu determinado rumo sem necessidade de alimentação. Seria isso? Exatamente. Só que o detalhe da história é o seguinte, a única coisa chata, o único detalhe chato dessa história é que o motor de plasma ele não funciona dentro do campo gravitacional da atmosfera da Terra. Oxa! Peraí, você já quebrou todo o raciocínio que eu tinha conseguido construir. Peraí, calma, eu vou facilitar as coisas para você. Calma. Claro. veja bem, todo mundo aqui está acostumado, por exemplo, você pegar uma bolinha de tênis, uma bolinha de qualquer coisa, um copo, uma caixa, qualquer coisa, e soltada a sua mão ela cai no chão. Ok? Beleza. Normal. Até aí, ninguém viu nada de diferente. E eu concordo com você, não tem nada de diferente aí. só que o que acontece é que existe o que a gente chama da maldita lei do motor de foguete, que nos diz o seguinte, eu vou falar de uma maneira bem genérica e simples, porque é uma equaçãozinha sem vergonha e maldita. Mas ela diz basicamente o seguinte, para cada quilo que você quer erguer um metro você tem que impulsionar esse quilo com o equivalente em força de três quilos? É a base de cálculo para qualquer tamanho de estrutura. Basicamente isso. Então, a gente fala o seguinte, que para você tirar um, sei lá, um quilo do chão e pôr em órbita da Terra, o que vai acontecer? Para cada metro que você sobe isso, você vai ter, como é que eu vou dizer, é uma curva que faz assim, ela começa muito alta e termina com um valor baixo, por quê? vai diminuir do campo gravitacional. Exato, ela está longe do campo gravitacional, então você precisa de muito menos força para manter ela lá. Só que o problema é que nos primeiros, vamos dizer, mil metros para tirar do chão, você precisa de 10 toneladas de empuxo para levar um quilo de coisa para cima. O que que acontece? Você tem um dispêndio enorme de energia que o plasma, ele consegue fazer uma energia contínua e limpa. Limpa, que eu quero dizer, é uma energia contínua que você não precisa levar bilhões de quilos e toneladas de combustível para seguir o seu caminho. Então, qual é a história? O motor de plasma, ele é extremamente eficiente, uma vez que você já está em órbita da Terra ou até fora da órbita da Terra, por exemplo, na órbita da Lua. Então, trazendo essa... Desculpa, Rogério, deixa eu te cortar de novo para tentar deglutir isso e fazer com que o pessoal também, com as minhas palavras leigas, tentem entender melhor. Então, deixa eu ver se eu entendi. Com base naquilo que nós estamos abordando, a explicação do que é e para que serve, isso se torna muito produtivo hoje para uma questão de um trabalho fora da órbita terrestre. Beleza? Então, é por isso que as empresas estão... Sei lá, eu imagino que até mesmo mineradoras possam estar investindo para estar vindo a poder fazer isso principalmente com o alvo inicial Lua e depois espaço afora. Hoje em dia, o primeiro nome que me vem à mente quando eu penso na iniciativa privada e corrida espacial é o Elon Musk. Então, tem uns outros carinhas juntos com eles, né? Tipo, Jeff Bezos, tipo, eu esqueci o outro. Jeff Bezos, sim. Tem aquele cara da Virgin, que é um cara, assim, já é um cara assim de boa idade e tal, mas um cara muito doido é Richard, não sei das quantas o nome dele, agora não vai me vir na cabeça, mas em resumo, tem uma meia dúzia de caras aí que estão vendo uma oportunidade ímpar no espaço. Veja, por que que essa história do motor por movimentação de plasma está vindo tanto a bairro? Eu vou te dar um exemplo. Com a tecnologia de foguetes que a gente tem hoje, tá? Hoje, uma viagem na melhor janela, ou seja, no melhor posicionamento entre Marte e Terra, você leva aproximadamente seis meses para sair da Terra e chegar em Marte. Ok? Muito bom. Só que, para isso, você gasta alguns bilhões de toneladas de combustível. Tá? Muito bem. Vamos dizer, vamos limitar, eu estou falando assim, eu vou decretar que um bilhão de toneladas de combustível levariam uma nave da órbita terrestre à órbita marciana em um período de seis meses. Ok? Muito bom. Isso é só para dar um exemplo. Muito bem. Só que você tem que pensar duas coisas. Bom, primeiro, nós temos toda a aceleração inicial, daí temos a viagem propriamente dita. e eu volto. Não, pior, tem a desaceleração, porque senão você passa batido, né? Para chegar em Marte, uma vez que você está orbitando Marte, tudo certinho, fez tudo que você tinha que fazer, toca, reacelerar de novo e voltar para a Terra. Bom, nessa brincadeira, você pode multiplicar a sua questão de combustível por cinco. então o que era um bilhão de toneladas já virou cinco. Tá? Muito bom. Agora nós vamos fazer a mesma comparação com um motor de plasma. Veja, por enquanto esse dado que eu vou te dar é, como é que eu vou dizer, uns 40% teórico e 60% já prático, tá? Já com testes que indicam a veracidade do que eu estou falando. Mas veja o seguinte, que para fazer esse mesmo percurso, eu não utilizaria meio bilhão de metros cúbicos de um gás qualquer. Com um detalhe, no caminho eu poderia fazer o que a gente chama de colheita estelar ou espacial de, por exemplo, de hidrogênio, de algum oxigênio que tem para o caminho, algum hélio que está sobrando por ali, eu resumo. Aí espaço afora tem que ser... Resumindo, 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 um custo muito menor por você poder utilizar, você poder fazer uma nova alimentação no espaço sem ter que carregar aquilo tudo. não, e mais do que isso, João, você reduz, por exemplo, vamos de novo falar em números. Bom, 5 bilhões de toneladas sendo, vamos dizer assim, metade de oxigênio líquido, o que é um perigo enorme, como é que eu vou dizer, é uma... É risco de combustão gigantesco. É uma explosão esperando para acontecer. É um desastre esperando para acontecer. E do lado, você ainda pega e põe, por exemplo, mais metade, mais 2,5 bilhões de toneladas de hidrogênio. Meu Deus do céu, você... Realmente, você está querendo brincar com fogo, você está querendo virar pó, né? Ao contrário do que eu estou te falando, você levaria, sei lá, vai, vamos exagerar, um bilhão e meio de toneladas de nitrogênio. Ou seja, você pode botar o maçarico que você quiser, o fogo que você quiser, que o nitrogênio vai apitar a cara e falar... E... Tá certo. Então, entendendo que isso geraria menos custo, é mais seguro... E mais veloz. E mais veloz também, né? É, ao invés de você levar seis meses, hoje, no que se calcula, você levaria uns dois meses e meio, na pior hipótese, três. Então, esse desconforto dos governos seria porque eles veem que as empresas privadas podem estar vindo a dominar essa tecnologia, já estão dominando, já estão criando, antes deles. Ou seja, é muito ruim para um governo americano, por exemplo, entender que a NASA não conquistou o espaço a forma que uma empresa privada conquistou. Seria esse o X da questão. É um pouquinho diferente. É quase... Chegou assim muito perto. Opa! Aí me explica. Chegou. Como é que diz? Você acertou assim um centímetro do centro do alvo. Porque aí eu deixo de ser o controle do... Embora eu tenha o controle por ser o Estado, eu tenho o controle do capital, eu tenho o controle do capital, eu tenho o controle de imposto, mas aí, digamos assim, quais seriam os precedentes para uma empresa que dominou matéria, matérias-primas, uma fonte, digamos assim, totalmente nova de material. Digamos, eu não conheço um precedente para esse tipo. Uma pessoa que vai abrir uma empresa de percuração e no lugar que ela criou a empresa, milagrosamente, ela achou um posto de petróleo. Seria algo mais ou menos assim. Não, bem diferente. O problema é o seguinte, aí é que entra o detalhe da história. É o detalhe que tira o sono de qualquer governo. Veja o seguinte, fora da terra, fora do que a gente chama de limites de fronteira de países, onde os governos têm ao seu mando tanto a força militar, a força das armas, quanto a, como é que eu vou dizer, a coerção dos impostos, da coleta dos impostos, no espaço, no espaço não existe, como é que eu vou dizer, nem existe, nem pode existir países. Por quê? Porque você não tem como determinar uma fronteira, por exemplo, em Marte, ou num asteroide, num cinturão de asteroides que roda em torno do Sol. E assim vai. Ou seja, o que estiver fora da terra, não tem, o governo não tem como taxar, não tem como controlar e não tem como comercializar, ou seja, ele está completamente fora do jogo. Entendi. Entendeu? Ou seja, só quem foi lá, quem fez o processo e pegou, é que manda como aquilo vai ser trabalhado, como vai ser feito ou não vai ser feito. Exatamente. Vira a propriedade privada no sentido mais puro da palavra. Realmente privada. É meu. Não é de ninguém mais. Não tem sociedade com o governo. Não. É meu. Por quê? Porque aqui não estamos falando de países, eu estou falando de um asteroide que eu conquistei, eu pus a minha bandeira, eu paguei para chegar lá e você não tem direito nenhum sobre a minha propriedade. Entendi. Aí é que mora o perigo. Então, é por isso que os governos ficam muito nervosos, vamos por assim, conforme a iniciativa privada vai caminhando na direção de chegar a esse ponto, ou seja, de a gente ter empresas fazendo, por exemplo, mineração no cinturão de asteroides ou em Marte ou sabe Deus aonde, tá? E o governo chupando o dedo porque ele não tem como taxar. Sim. Imagino, imagino o que que essa empresa faria no mercado econômico mundial. Ações subiriam, deixariam, seriam as ações delas? Veja, eu vou te dar um exemplo. Tem um, como é que se diz? um, 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 um asteroidezinho chamado Apophis, tá? Ele é bem grandinho, ele tem, acho que, 11 ou 12 quilômetros de comprimento e um diâmetro de mais ou menos 10 quilômetros, tá? Mas, o detalhe do nosso amigo Apophis é o seguinte, segundo espectrofotometria feita com muita, mas muita precisão, conclui-se o seguinte, que o nosso amigo Apophis contém mais ou menos um bilhão de toneladas de ouro puro, mais meio bilhão de tonelada de platina pura, mais um trilhão de toneladas métricas de ferro puro sem oxidação, tá? E fora mais um monte de metais raros, coisas que aqui na Terra talvez seja desconhecido e seja uma das novas fontes também de... Não é nada desconhecido. Já é conhecido? Sim, por exemplo, galho, germânio, selênio, todos esses metais raros, o que que acontece? O que é raro aqui na Terra e, portanto, caríssimo de ser extraído, tá? Vamos pegar o exemplo do Titânio, por exemplo. O Titânio só tem três lugares no mundo. A maior jazida está no que é hoje a Rússia, a segunda maior, se eu não me engano, está na China, no norte da China, e a terceira, se eu não me engano, está no centro da África. O resto é insignificante, não vale nem a pena bater a picareta para tentar ir atrás. Tá? Entendi. O que que acontece? Imagine que você ponha a mão no Apotes em, mais ou menos, ah, vamos pegar aí uns dois bilhões de toneladas métricas de Titânio. O que que acontece? O que hoje custa, sei lá, eu vou dar um chute, tá, porque eu não tenho esse valor assim atualizado, nem consultei na internet. Mas vamos dizer que o valor hoje da tonelada métrica de Titânio seja em torno de dois ou dois milhões e meio de dólares, tá. Você consegue entregar esse produto por um quarto desse valor. O que que acontece no mercado? As ações dos caras que estão aqui na Terra vão cair a preço de banana. banana? Por quê? Porque fica mais barato eu comprar do cara que tá lá no espaço sem imposto, sem encheção de saco, sem nego me torrando absteca, governo de sócio. Simplesmente pego esse material, processo, entrego o que eu preciso entregar, abraço pra todo mundo, botei meu dinheiro no bolso e o governo não conseguiu pegar um setadinho dele. Gostou? Interessante. Então, o que que acontece? Isso também geraria por parte inclusive das empresas uma grande migração estelar, como a gente falaria. Ou seja, as empresas passariam a ter sedes, talvez em naves flutuando pelo espaço, talvez na lua, talvez na arte, talvez em algum lugar que simplesmente estão fora do alcance dos governos, o que coloca os governos completamente em xeque. Isso explica muita coisa. Eu acho que a gente conseguiu sintetizar a ideia, explicamos o processo e colocamos o porquê desse desconforto. Uma última opinião minha, quero que você me corrija, é que a partir do momento que a primeira conseguiria apresentar o resultado dessa corrida, vai? Nossa, nem me fale. A hora que o primeiro negro chegar com a primeira grama de, sei lá, de qualquer coisa que ele pegou lá num asteroide, na lua, o que quer que seja, que ele chegar aqui na Terra e falar, ó, meu preço é metade disso aí, cara, o mundo enlouquece. isso eu te garanto, todo mundo vai ficar doido. E é isso que vai acontecer. Tá certo. Meus irmãos e irmãs, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado de mais esse bate-papo instrutivo. Eu peço a vocês, se vocês gostam do trabalho que é feito aqui, se inscreve no canal, deixa o like. Se você gosta do que é feito aqui e quer ajudar, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vindo e necessária, desde que não desequilibre vocês. E mais uma vez eu peço, quem puder, vamos ajudar a campanha do Padre Júlio Lancelotti, que está fazendo um trabalho de manter vidas no estado de São Paulo. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Boa noite, professor. Boa noite, João. Boa noite, Legenda Adriana Zanotto